Olá amigos, hoje fazemos mais uma visita ao Parque Nacional de Maputo. O primeiro avistamento de Digs do Reals foi este belo exemplar de um Kingfisher comum. Logo a seguir à entrada do parque avistámos um grupo com um número substancial de empalas. O incremento gradual da população de amptílopes dá-nos a esperança que em breve o parque possa sustentar uma população estável de predadores. A presença de girafas tem sido comum. Eu não sei como é que vocês fazem, contudo para distinguir um macho de uma fêmea, a minha técnica é ver a coloração do pelo, onde normalmente os machos têm pelo mais escuro do que as fêmeas. A presença de zebras é cada vez mais comum. No presente caso, a minha pergunta é a seguinte. As zebras são animais brancos com riscas pretas ou animais pretos com riscas brancas? Qual é a tua opinião sobre o tema? Por favor, deixe a tua opinião nos comentários do vídeo. Parte integrante da visita a qualquer reserva são as deslocações ao longo das suas estradas. A presença de facosseros, também chamados de javalis, é tão comum que me arrisco a dizer que o alberique se pensaria que estava no paraíso. No interior do Parque Nacional de Maputo existem várias lagoas e, portanto, é comum o avistamento de animais anfíbios e aquáticos. Embora não seja uma espécie animal em perigo de extinção, a redução da população mundial de hipopótamo já causa alguma preocupação. A presença dos patos de cara branca no parque é uma visão bastante comum. Esta espécie de patos com seus constantes acibios é bastante ruidosa. Um dos grandes antílopes do parque são os gnus. Os gnus fazem parte da família dos bovilhos e a sua presença no parque ocorre em números sempre crescendo. E também aqui o exercício é o seguinte. Quem são os machos? Quem são as fêmeas? Seguimos caminho pelas estradas do parque até ao encontrar uma visão da Mãe Natureza em ação. Este hipopótamo aparentava ter chegado ao fim da sua vida. Contudo, pelos pequenos movimentos da sua cabeça e cauda, reparámos que ainda existia algum resto de vida no seu corpo, estando o hipopótamo a travar a sua última batalha, batalha esta da qual, infelizmente, saiu derrotado. Enquanto o velho hipopótamo travava a sua última batalha, os restantes animais do parque prosseguiam na sua vida normalmente. Aqui temos mais um exemplo da notável recuperação da vida no parque. A presença de waterbanks ocorre em número cada vez maior. De volta à margem das lagoas do parque, voltamos a encontrar população típica destas áreas. A visão de crocodilos no parque é algo comum. Daí também a presença dos diversos avisos para não se aproximar das lagoas ou nadar nas mesmas. É sempre interessante visualizar como predadores e presas partilha os mesmos espaços geográficos em aparente harmonia. A caixa do margem das lagoas do parque, so taura é recomendada. Abre a sua possibilidade entre a grande batalha e a grande batalha, o meio redor de arreta e borrar. Agora faça o arreta e a grande batalha. A caixa do margem do margem do margem do margem do margem. Daí também a daignade plana a nossaarnos na sua vida, A caixa do margem do margem do margem do margem do margem do margem do margem, é diferente a faixa do margem do margem do margem, A fauna do parque aparenta estar cada vez mais habituada à presença de seres humanos. Assim, a nossa presença provoca o mínimo distúrbio nas suas atividades diárias. Após uma manhã inteira a guiar pelo parque, parámos para um merecido descanso num dos muitos pontos de abrigo existentes no parque. A parte integrante da paragem do parque, pôr a conversa em dia e escolher as rotas a tomar para o resto do dia. Por serem os locais potencialmente mais produtivos, invariavelmente, acabamos por terminar junto às lagoas. No dia de hoje, o avistamento de animais nas lagoas não foi o melhor. Apenas avistamos os sempre presentes crocodilos e diversas espécies de aves. O final do dia aproximava-se rapidamente e assim dirigimos lentamente em direção à saída da reserva. Ao longo do percurso em direção à saída, continuámos a avistar a presença de diversos animais. Finalmente, tal como num filme de co-boys ou da banda desenhada do Luke Luke, dirigimos em direção ao sol poente, no regresso à casa. Espero que tenham gostado deste vídeo, caso assim o seja, por favor não se esqueçam de deixar o seu like no mesmo.